Que me fugue, me fague, me tapo de alizar Você clica aqui em jogo Dita online Plataforma Que você joga O jogo do PS3 Que tipo de problema Aí você põe aqui progresso e perdido Tratos chavos Nível, item, dinheiro ou personagens Desaparecidos Aí você marca aqui Você arruma aqui o que você perdeu É nível Para quem perdeu nível que eu estou ensinando Aí você põe o plano de nível Que você tinha No meu caso Estava no nível 39 Você coloca a data E o personagem que foi afetado Se foi 1 ou 2 Você pode marcar que você ainda consegue jogar o nome Que é seu e-mail Esse aqui é meu e-mail que eu fiz para poder jogar o paladins E aqui é para pôr Seu nome Seu nome de usuário No caso a minha personagem é Que eu tenho place 10 Também antes eu já falei Acho que eu já falei né Mas funciona para todas as plataformas aqui Se eu tiver alguma prova Você pode Clicar aqui Aí você escolher a prova Você tem né As fotos Aí você clica aqui em enviar Você marca tudo mesmo Não foi porque eu não marquei E era só isso mesmo Que eu queria ensinar vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau